Vereador Edson, o responsável pela empresa esteve aqui para dar uma satisfação. O que o senhor achou, vereador? Então, Guto, ele esteve presente aqui, lógico que a maior parte do aluno foi embora, alguns alunos ouviram o que ele disse, né? Se comprometeu de estar vindo buscar amanhã os alunos, nem que seja que ele vai terceirizar, se for o caso, que a situação do ônibus dele da MTU vai ficar entre dia 8 e dia 14, regularmente com o selo da Unimetro e tal. Então, Guto, se comprometeu de vir buscar os alunos amanhã, nem que ele terceirize essa parte, mas diz que vai levar os alunos. Certo, então. Vereador Léo? Então, o dono da empresa aí compareceu, deu uma satisfação, porém, nada paga o prejuízo hoje dos alunos. Houve uma falha, ele reconhece essa falha da empresa nesse sentido, de não estar avisando, comunicando, para as pessoas, os estudantes poderem se organizar para estar indo particular ou não. Mas, de antemão aqui, se comprometeu amanhã, de uma forma ou de outra, seja qual ele é o problema da empresa, os alunos estão com o transporte garantido amanhã. Então, amanhã é dia de sessão, vamos estar acompanhando, vamos ver se esse problema pode ser resolvido, para que os alunos não percam mais dias de aula. E que a empresa também possa resolver o seu problema junto aos órgãos competentes aí, mas o mais importante é que eles não fiquem sem aula. O vereador William também esteve presente aí na reunião com o responsável pela empresa. Então, ele esteve aí afirmando o compromisso que amanhã vai ter o ônibus para os alunos ficarem sossegados. Maravilha. O vereador e o presidente, o Pedro? Bom, a gente lamenta porque demorou todo esse tempo para aparecer alguém para dizer que não ia ter ônibus. A justificativa é que houve uma renovação da frota. No entanto, os estudantes viam todo esse tempo aí sob o risco disso acontecer. Então, não havia, segundo a informação do proprietário, o selo da... não há o selo da MTU. Então, esse tempo todo os alunos correndo esse risco e aconteceu por uma falha de não ter. Eu não sei se a prefeitura não exigiu esses documentos na hora de contratar a empresa, porque é obrigatório, tendo em vista que o percurso exige a licença da MTU. E aí os alunos é que pagaram mais uma vez, aluno que perdeu prova, aluno que perdeu as suas aulas. Então, a gente se preocupa também com os alunos que estão aí na rodovia e os que só voltarão. O proprietário da empresa garantiu que vai ter um veículo para trazer os alunos que já trabalham em São Paulo, vão direto para a faculdade e dependem desse ônibus para voltar. A gente espera que não tenham nenhum transtorno. Tá certo, então. Obrigado, vereador. Obrigado.